Música E ontem os pesquisadores que divulgaram as informações sobre os fósseis encontrados em Cruzeiro do Oeste estiveram na Unipar para o lançamento do livro Museu e Fósseis da Região Sul do Brasil. Aqui em Umuarama eles visitaram a Universidade Paranaense na tarde de ontem e conversaram com o reitor Carlos Eduardo. Veja como foi. O assunto do momento na região de Umuarama. Os fósseis de pterossauros que foram encontrados em Cruzeiro do Oeste continuam dando o que falar. Por isso, representantes da Universidade do Contestado, de Mafra em Santa Catarina, além do prefeito de Cruzeiro do Oeste e membros da Unipar, fizeram uma reunião para discutir sobre a importância da descoberta. Uma descoberta grande para o Brasil e até mundial. Como já tinha sido comentado, no Brasil só tem ocorrências no Nordeste brasileiro. Essa ocorrência aqui para a região sul vai despertar interesse de muitos pesquisadores e entenderem como é que esses animais viviam aqui no centro do continente. Além disso, uma possível parceria com a Unipar para participar do projeto também esteve em pauta. Acreditamos que na nossa região onde nós estamos, nós tenhamos muitas pessoas interessadas, muitos técnicos, muitos cientistas também, que possam querer trabalhar junto à Universidade Paranaense, junto à Universidade Contestado, para que transformar essa descoberta agora em uma grande realização para o país. Legenda Adriana Zanotto